Se tu fizeres, por exemplo, pra ti, tu vai ativar uma energia, mas é uma energia incompleta. Porque tu só tem um masculino. Sim, precisa da outra energia. Tu precisa da outra energia, pro ritual tá completo. Mas tu pode, por exemplo, em alguns casos, dedicar, mas aí tu vai ter que abnegar. Tu entendeu? Tu vai te masturbar até o ponto de chegar perto do ápice. Quando chegar no ápice, tu vai largar o boneco e dizer assim, não, não quero. Sabe o que você faz? Deixa uma foto da tua avó pronta, virada pra baixo. Agora você já aperta, você pega, vira a foto e sai, ai caralho. É complicado. Porque é uma boa técnica. É difícil. É, essa da avó eu nunca pensei. Mas é complicado isso. Tem várias, se você quer saber. Várias técnicas. Sinta-se a vontade de contar. Sinta-se a vontade de contar. Ah, você pode pensar em escalação de Copa do Mundo. É. Nas contas que tu tem que pagar. É, sabe. Tem muita... Já pensei na minha avó fazendo sopa. Não. Ritual broxante é a coisa mais fácil que tem, né? É português. Ah, e outra coisa, bruxo. É, e também uma coisa aí que cada vez o pessoal tá mais viciado, porque o acesso é muito fácil, é a pornografia, né? Isso aí traz essa dispersão de energia aí de modo muito fácil, né? O que acontece no perigo da pornografia? Tu tá sozinho, pensando só a bobagem, tu não sabe qual é o tipo de entidade que vai estar te circulando. É os perigos da pornografia. Tu vai estar produzindo energia e aquelas entidades mal intencionadas vão lá se alimentar daquela energia e vão começar a ficar próximas de ti. E não são energias boas. Fora o fato, que eu vou te contar uma coisa, que o cara que é viciado em pornografia, ele chega a um ponto que ele não consegue mais transar. Não sei se você sabe. Isso aí é acadêmico. Isso aí é acadêmico, existe pesquisa sobre isso. O cara que é viciado em pornografia, se ele não tiver olhando, ele não consegue nem eleição.